Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Editora Aruanda apresentam Lúcifer, a Estrada da Evolução, de Tiago Pugliese Carvalho, ditado pelo Espírito Guardião da Meia-Noite, narrado por Flávio Costa e Priscila Scholls. Agradecimentos. Em primeiro lugar, este livro é dedicado a todos os meus guias e mentores, que pacientemente me ajudaram a trilhar o caminho da evolução, da disciplina e do amor ao próximo. Devo eterna gratidão ao núcleo umbandista e de magia, caboclo, flecha certeira e pai Manuel de Arruda. Se eu não tivesse conhecimento de que o nome flecha certeira realmente existiu, talvez vocês jamais estivessem lendo esta obra. Também dedico esta obra àqueles que construíram nossa religião, para que eu e muitos outros tivéssemos uma umbanda cada vez mais lúcida. Minha eterna gratidão ao pai Zélio Fernandino de Moraes, em Memóriam, ao pai Ronaldo Linares, ao pai Aguiar, à mãe Diná, em Memóriam, ao mestre Rubens Saraceni, em Memóriam, à mãe Alice e aos meus padrinhos da Umbanda, Maeno, Ivonete, Zé Dirceu, Ana e Massal, do Ilê de Umbanda, Xangô Airá, a casa que me acolheu e me mostrou o que é a religião Umbanda. Dedico esta obra a todos os meus filhos e consulentes do céu da meia-noite. Acreditem sempre em seus sonhos e, principalmente, em sua missão. A força vem de onde menos imaginamos. Dedico este livro à minha amada esposa Raíssa, parceira e peça fundamental para que tudo isso fosse possível. Aos meus pais, minha família e amigos, que foram testemunhas oculares do quanto a Umbanda e sua magia agiram de forma transformadora e revolucionária em minha vida. Por fim, um agradecimento à minha amada tia Luciana Elia Pugliese Gouveia. Tudo começou graças a você. Tiago Pugliese Carvalho, dirigente espiritual e facilitador, xamânico do céu da meia-noite. Prefácio Quando recebi o convite do irmão Tiago Pugliese Carvalho para escrever o prefácio de seu livro, não sabia que, no decorrer das páginas, encontraria diversos nomes de espíritos que, em falange, tenho como grandes amigos e mentores. O preparo antes e, principalmente, depois das giras, está descrito conforme sempre acreditamos e realizamos em nossa raiz. Por meio desta obra, tive a certeza de que nosso trabalho vale a pena. A redenção de um espírito, a esperança, o perdão. Lúcifer resgata e mostra a importância de sentimentos que hoje em dia estão quase perdidos na humanidade. Com este livro, pude relembrar ensinamentos e lições de vida transmitidos pelo caboclo Flecha Certeira, entidade que me assiste e que é um dos membros dessa grandiosa falange. Dentro de um terreiro, são necessárias muita seriedade e humildade. De nada adianta um terreiro luxuoso se ele não possui a energia e a firmeza fundamentais para que os guardiões realizem seu trabalho de defesa da casa. Lúcifer nos mostra que não importa a nossa classe econômica, pois continuamente estamos todos sob os olhares da lei e da justiça divinas. Fico extremamente honrado pelo fato de o irmão Tiago Pugliese Carvalho, também médium de um dos falangeiros do caboclo Flecha Certeira, conceder-me a honra de prefaciar esta obra maravilhosa, que prende o leitor e o deixa ansioso pelas próximas páginas. Parabéns, irmão Tiago Pugliese Carvalho. Paulo Ludogero, sacerdote do núcleo umbandista e de magia caboclo Flecha Certeira e pai Manuel de Arruda. Prólogo De acordo com o misticismo popular que se construiu a partir do catolicismo, Lúcifer é conhecido como o anjo caído. Ele seria a personificação de todo o mal, a ruindade na terra, o opositor de Deus. Exu é o caos, o vazio absoluto, o senhor da comunicação, o bem, o especulador, o espelho. Exu é o movimento, a desconstrução e a reconstrução. Exu é tudo e o nada. Exu sou eu e pode ser você. É uma linha de trabalho tão ligada a nós que quando tiramos o X de seu nome, sobra eu. E um Exu que se chama Lúcifer? O que dizer e entender disso? Um livro sobre Exu, ditado por outro Exu, traz uma grande oportunidade para que todos conheçam a verdade sobre um dos mistérios mais velados dentro da Umbanda e pelos próprios umbandistas. Aqui a cortina será aberta e todos conhecerão o guardião que carrega um dos mais antigos e importantes mistérios dos Exus. Lúciferão dos guardiões portadores do mistério do vazio de Oxalá. Em sua passagem, recebemos valorosos ensinamentos sobre a regeneração por meio da força cósmica da fé e o uso da magia e da estratégia em frente às dificuldades. Com sua história, aprendemos como um psicólogo anônimo, após seu desencarne, é capaz de transitar entre dois mundos, o Orum e o Aie, a serviço da fé, da evolução, da lei maior e da justiça divinas. Mojubá Segundo o dicionário orubá português de José Beniste Bertrand Brasil 2019, Mo é o pronome pessoal eu e jubá significa respeitar, estimar, admitir como superior. Assim, Mojubá quer dizer meus respeitos. Nota da editora. Daqui em diante, N.E. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Não se esqueça de se inscrever no canal,